e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo meus amados irmãos nós vivemos em tempos muito difíceis em que as pessoas a grande parte perdeu a fé tempos de confusão e desorientação e Deus ele quer suscitar muitos santos o mundo precisa de muitos santos de pessoas que possam ser instrumentos de Deus para ajudar outros a se voltarem a Deus a vida na graça podem possam retomar o caminho para o céu e de maneira muito especial Deus ele tem um público que direciona ali a sua atenção que são as crianças basta ver as aparições que Nossa Senhora fez para chamar o povo a conversão em Lourdes La Salete Fátima o público foram crianças e nós deveríamos dar uma atenção maior a este segmento e que está muito negligenciado é muito difícil é para os pais hoje e para os formadores terem esta a agudeza desta consciência e pensando em ajudar os pais e formadores nós queremos proporcionar queremos oferecer as crianças um curso não apenas de doutrina mas um curso de vida espiritual para crianças para que elas possam a aprender a amar a Deus para que elas possam formar a sua consciência e despertar nos seus corações o desejo de seguirem a sua vida pautado pelo evangelho fazendo aquilo que Deus nos manda através da Santa Igreja para ajudar os pais nós estamos oferecendo este curso não apenas de catequese mas de vida espiritual para crianças iremos iniciar em junho no início de junho e iremos estender junho julho agosto setembro terminando em outubro em outubro com a consagração dessas crianças a Santíssima Virgem Maria é segundo método de São Luís Grinon de Monfort utilizando este material que foi preparado para crianças é com a linguagem específica para crianças de forma que elas possam serem bem formadas neste caminho de santidade e de salvação as pessoas que desejarem possam podem fazer inscrição o link vai ser colocado à disposição e peço a vocês todos que divulguem não é este convite a esta formação esta esta catequese e vida espiritual para crianças e também falem com outros pais e formadores para que possam ter à sua disposição este auxílio nesta missão de santificar de formar os seus filhos para Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo